Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E hoje eu preciso fazer, vocês vão me desculpar, mas hoje é 4 de abril, eu preciso fazer uma homenagem muito grande a nós todos. Inclusive a equipe técnica da TVE, porque hoje nós estamos retomando a presença de cada um aqui no estúdio. Está aqui ao meu lado a doutora Luísa Menezes, eu estou aqui e toda a equipe da TVE está à disposição para fazer para vocês esse programa, que é um programa de utilidade pública. Vocês escrevem para cá, perguntam e nós respondemos diariamente a partir das 6 horas da tarde até 6 e meia mais ou menos, tudo o que diz respeito aos direitos que nós temos. Está bem? Então, por favor, escrevam para nós, porque todas as perguntas serão respondidas. E os endereços estão aí na tela. Os endereços são o e-mail da prefeitura daqui da casa da gente, né? E tem também o nosso WhatsApp. Então, o e-mail e o WhatsApp, vocês perguntando, a gente responde para todo mundo aqui, sem o mínimo problema. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você fica no site da TVE e clica ali em TVE ao vivo. E daí você assiste esse programa em qualquer lugar que estiver, aqui na cidade ou fora dela. Está bom, então, para vocês? Para mim está ótimo, porque hoje eu estou reencontrando aqui as pessoas com as quais eu conversei durante muito tempo só via internet. Boa noite, doutora Luísa, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui de volta e agora presencial. É verdade. Foi um, é uma, esse programa já está no ar há quase 19 anos. Então, é um prazer enorme tê-la aqui, doutora, e principalmente presencialmente. Porque a gente sempre estava conversando, não é a mesma coisa a gente conversar pela internet, né? É verdade, mas agora eu estou aqui. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, então. As perguntas para a doutora Luísa Menezes, que vai falar sobre direito penal, estão aqui comigo. A primeira é do Nende, ou da Nende. Meu pai faleceu em 2013 e deixou, além da casa onde morava, um apartamento e um terreno no litoral. Na época, fui coibida por um morador da vila a vender a casa para ele, ou teria problemas. Com medo, vendi por nada, pois era um loteamento popular, onde infelizmente tinha histórico de tráfego e violência. Nunca denunciei por medo de alguém vir atrás de mim e meu irmão, já que criminosos não têm mais medo de prisão. Não têm mais medo de prisão, né? Isso nós vamos falar também depois, doutora. Agora me disseram que tenho que pagar muitos impostos para fazer o inventário, coisa que não tenho condições financeiras. Minha mãe faleceu há 30 anos e também não foi feito inventário na época. Posso ser presa por vender a casa adquirida por programa popular pelo meu pai? O que fazer? Pergunta a Neide, doutora Luísa. Então, Machado, aqui nós temos questões de maneira civil e penal. A questão civil, ela precisa entrar em contato com algum advogado da área civil ou a própria defensoria pública para ver essa questão da divisão de bens e até que ponto ela precisa pagar essas taxas. Essa é a primeira coisa. Em questão de penal, ela não vai ser presa. Se ela realmente foi coagida na época, ela precisa também fazer um boletim de ocorrência contra essas pessoas que a coagiram a vender, se for feito de uma maneira ilegal e se ela realmente foi ameaçada. Ela precisa levar na polícia essa denúncia, explicar tudo o que aconteceu, todos os dados e todas as testemunhas e as pessoas envolvidas em relação a isso. Mas ela não vai ser presa por ter vendido algo. Para ela ser presa, ela precisa de um processo, ela precisa praticar um crime. E como nós estamos vendo aqui, não houve um crime aqui, propriamente. Ela pergunta aqui, doutora, e eu já lhe avisei antes. Ela pergunta, popular, onde infelizmente tinha histórico de tráfico e violência? Nunca danunciei por medo de alguém atrás de mim e meu irmão, já que criminosos não têm mais medo de prisão. Os criminosos não têm mais medo de prisão, doutora? Tem medo, sim. Eles são presos. Não, as pessoas ainda temem a prisão. Até o nosso presídio central está lotado, inclusive, em torno de 4 mil presos, aqui na região de Porto Alegre. Então, dona Nenji, os criminosos, eles têm medo de prisão, sim. A pessoa que pergunta agora é uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, o conselho tutelar veio e tirou as crianças do meu filho na cidade onde ele mora. Criaram com pressa, já escolhendo as crianças, inclusive as que entravam no colégio, as que estavam no colégio. No total, são seis recolhidos, seis crianças recolhidas e não sei o porquê. Como eu faço para saber se podem fazer isso? O quanto tempo leva para eu fazer a guarda das crianças? E diz o seguinte, eu sou a avó das crianças. Aqui a situação, o conselho tutelar, ele só retira a guarda dos pais se as crianças estão em situação de vulnerabilidade. O que essa avó precisa fazer? Ela precisa imediatamente entrar em contato com a defensoria pública ou até um advogado da área civil e ela precisa saber o que aconteceu efetivamente para retirarem a guarda dessas crianças. Se os pais não tinham condições financeiras ou estavam passando fome, estavam sendo agredidos, ela precisa, ela pode também ir até o conselho tutelar, saber o que aconteceu, pedir cópia desse processo, porque não é de uma maneira, não é de uma hora para outra que as crianças são retiradas. Então, aconteceu um processo, houve uma denúncia para que isso tenha acontecido. Então, ela precisa até lá, ela pode pedir judicialmente a guarda dessas crianças e precisa ver também o que aconteceu com esses pais, por que eles não estavam conseguindo cuidar dessas crianças. Pois é, ela diz aqui que é a avó das crianças e que tiraram os filhos do filho dela que mora no interior do Estado. O conselho tutelar nunca tira assim, chega lá, entra na casa e pega as crianças e leva embora, não é? Não, isso é feita uma denúncia. Normalmente, o conselho tutelar, ele vai retirar se é situação de vulnerabilidade, estão passando fome, estão sendo agredidas, onde é que elas estão morando, o que está acontecendo, é sempre o melhor interesse da criança. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo. A próxima pergunta é do Sr. Hugo, ele mora na cidade de Canoas. Tenho 17 anos e sofro abuso em casa. Minha família descobriu a minha sexualidade, que não aceita, e que a partir de hoje vou viver basicamente em cárcere privado. Posso pedir a minha emancipação? Pergunta Hugo, lá de Canoas. Hugo, você já tem 17 anos, mas ainda é um menor de idade, o que também não justifica um cárcere privado, esse crime. O que ele pode fazer, já que ele está sendo mantido dentro de casa? Ele pode fazer uma denúncia através do boletim de ocorrência online, ele pode entrar em contato com a delegacia, é uma maneira dele pedir o socorro, que ele não pode ser mantido em cárcere privado, nenhuma pessoa pode. E referente à emancipação, pode tentar, o juiz pode tentar ouvi-lo para explicar o que está acontecendo. Mas necessariamente não precisa acontecer a emancipação, porque a emancipação pode ser feita de maneira voluntária e de maneira judicial, também essa emancipação, ou através também de, se ele casar, o concurso público, ou se for via judicial também, ele vai ser ouvido, ou da maneira também voluntária, é quando os pais que realmente querem fazer a emancipação, que não é aqui o caso, o caso aqui, ele vai ser em cárcere privado. Então, aqui, acredito que os pais não queiram que ele seja emancipado. E a emancipação é entre os 16 anos até o máximo 18 anos, que é quando ele completa a maioridade. É, enquanto isso ele vai ter que... Ele vai fazer o quê, né? Vai ficar preso dentro de casa? Tem que dar um jeito de sair para poder fazer a emancipação dele. Ele vai ter que pedir socorro de alguma maneira. De alguma maneira, ele vai precisar fazer uma denúncia. Ele não pode sofrer nenhum tipo de abuso, nem psicológico, nem sexual, nem nada. Então, ele precisa, de alguma maneira, pedir ajuda. A próxima pergunta é do Gregório. O Gregório mora em São Leopoldo. Fiz uma compra pela internet e o vendedor tem CNPJ e tudo. Só que depois do pagamento, o vendedor não responde mais. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta o Gregório lá de São Leopoldo, doutora Luísa. O que ele pode fazer, referente a CNPJ, ele pode entrar no site da Receita Federal e verificar esse CNPJ, de quem é esse CNPJ. E ele pode fazer um boletim de ocorrência referente a essa compra e venda que aconteceu, já que ele não está mais conseguindo falar com essa pessoa, com esse contato. E provavelmente aqui aconteceu uma fraude, um estelionato, porque ele não está mais em contato com essa compra e venda. É sempre importante que a gente verifique as lojas que a gente compra, de onde vem o boleto, de onde vem, para a gente não cair num golpe assim. Ele pode juntar todos os comprovantes e entrar em contato com a delegacia e fazer uma ocorrência para que seja investigado esse CNPJ e os responsáveis, para que não fiquem aplicando golpes e não entreguem o produto. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é, doutora Luísa, é bem rápido. Só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito penal. Estou conversando aqui com a doutora Luísa Menezes, que está explicando para vocês todas as coisas que nos mandam aqui pelas perguntas sobre os nossos direitos. Então, eu sempre dou uma metidinha aqui, sem querer, meio para provocar a doutora Luísa. Mas ela não cai nas minhas provocações, não adianta. Ela sabe muito e eu não sei nada, tá bom? Então, é isso. Vamos lá para o anônimo. Fui testemunha de um crime, mas tenho medo de falar sobre o que vi por causa das possíveis retaliações que acredito que podem ocorrer. E esse anônimo quer saber o que ele faz, doutora Luísa. Se ele foi testemunha de um crime, ele precisa prestar depoimento tanto na polícia quanto no poder judiciário. Ele vai ser intimado e ele vai estar na frente do juiz, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de advogados. E ele vai ter que explicar o que aconteceu nesse crime. É um dever dele. E eu entendo que ele tenha medo, mas esse receio, ele precisa sim explicar para o Ministério Público, explicar para o Poder Judiciário e pedir, de repente, uma proteção ou fazer uma denúncia se ele está sendo ameaçado. Ver quem está vendo essas denúncias e explicar esse receio dele. Mas ele, com certeza, ele precisa prestar esse depoimento. A próxima pergunta é da dona Suzana. E a dona Suzana mora aqui em Porto Alegre. Estou tendo problemas com um vizinho que insiste em afirmar que invadiu o terreno dele ao colocar uma cerca. Ele chegou a me ameaçar caso eu não retire a cerca. Que, conforme a escritura do meu imóvel, está correta. O que posso fazer para não ter mais problemas com ele? Tenho medo que a situação fique pior caso eu faça um BO. E daí, doutora? E daí que ela precisa fazer esse boletim de ocorrência. Se ele está importunando essa senhora, se ele está ameaçando, ela precisa fazer um boletim de ocorrência, porque essa briga a gente não sabe onde vai acabar. Nós não sabemos se futuramente isso aqui não vai virar uma agressão, uma tentativa de homicídio. Então, ela precisa se dirigir até a polícia, fazer esse boletim de ocorrência, e informar onde estão sendo, onde estão sendo essas ameaças, o local do crime. E ela não precisa ter medo, que isso também já vai ajudá-la a essa pessoa não mais praticar também essas ameaças a ela. Pois essa questão da cerca é um pouco complicada, não é, doutora? Porque a pessoa vai lá e faz a cerca, daí o outro vai lá e quer desmanchar. Aí só indo na polícia mesmo para resolver. Sim, e aqui, se já está, se o terreno é dela, se já está averbado, ela está correta no direito dela. Agora, se ela realmente é o terreno do vizinho, que ela está fazendo uma cerca, aí ela está errada, ela precisa verificar até onde vai o terreno dela para ela poder manter essa cerca ou não. Tem que ver o que está na escritura desse imóvel e o que está acontecendo. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, Minha filha tem sofrido bullying na escola. Falei com a diretora e nada foi feito para impedir esses ataques, que inclusive chegam a ser físicos. A menina não quer mais ir para o colégio. Existe alguma forma legal de dizer como fazer com que essa situação pare? Existe, doutora? Sim, os meios. Esse boletim de ocorrência para o bullying, tanto dos amigos da escola, quanto para a escola, porque a escola também é responsável por esse bullying junto. Ela pode também realizar campanhas, ela pode explicar para esses alunos que esse bullying não pode acontecer. E os pais, eles são responsáveis por essas crianças, por esses bullying que estão acontecendo. Então, pode ser feito esse boletim de ocorrência e pode também ser ajuizada uma ação contra a escola e contra esses alunos e pais para cessar. E se essa criança, ela foi agredida, precisa ser feita uma investigação e os responsáveis precisam ser punidos, porque nós não podemos concordar com nenhum tipo de agressão, seja de forma verbal, físico, psicológica, sexual, nós não podemos concordar com isso. As pessoas precisam ser responsabilizadas. Existem muitos casos de bullying nas escolas hoje, pela experiência que a senhora tem lá no seu gabinete, na sua sala, existem muitos casos de bullying? Existem diversas formas de bullying, tanto com questão de peso, questão cabelo, e o que a gente sempre incentiva é fazer denúncias, porque as pessoas, elas não podem... Aquilo que é para ser uma brincadeira, às vezes, passa e vira bullying, então, nós não podemos concordar com isso e existem muitos casos. A Dona Maria, ela mora aqui em Porto Alegre, tem uma medida protetiva contra meu ex-companheiro. Acontece que ele não está cumprindo isso. Vive rondando a minha casa, não tenho como me mudar ou sair da cidade. Estou com medo. E a Dona Maria pergunta o que é possível fazer, Doutora Luísa? Dona Maria, a sua medida protetiva, ela vale por seis meses. Então, durante esses seis meses, o seu ex-companheiro, ele não pode se aproximar da senhora ou da casa por tantos metros. Precisa verificar se são 200 metros, 300 metros e todos os lugares que ele não pode frequentar ou estar perto da senhora. Caso ele realmente esteja importunando, a senhora pode fazer um boletim de ocorrência explicando e falando a quebra dessa medida protetiva e o Ministério Público provavelmente vai pedir uma prisão preventiva dele por ele estar quebrando essa medida protetiva, por estar rondando a casa dela, de repente ele está a menos metros do que poderia estar ou se ele está ameaçando. Então, a senhora registre um boletim de ocorrência sempre que isso acontecer. Ou também, se a senhora verificar que ele está rondando a sua casa, a senhora também pode entrar em contato com a polícia pelo 190, que a polícia, a Brigada Militar, ela vai ir até o endereço e vai prendê-lo lá na hora, vai prendê-lo em flagrante por estar rompendo essa medida protetiva. Existem muitos casos de medida protetiva ou não? Existem. Aqui em Porto Alegre, inclusive, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que ela faz essa fiscalização, ela vai nos endereços e tenta ver como está essa situação. Se o agressor, se ele está cumprindo, se ele está indo atrás, o que está acontecendo. Mas existem diversos casos de medida protetiva. A próxima pergunta é do João, que não sou eu, mas mora, também não diz aonde. Meu filho, menor de idade, estava junto com um amigo quando esse brigou e matou uma pessoa. Os dois foram presos. Na declaração que deu à polícia, o tal amigo diz que foi o meu filho que matou. Estou desesperado, pois não foi ele. E o João quer saber o que ele faz, doutora. Bom, o João, que o filho dele está preso, ele precisa entrar em contato com o advogado ou com a defensoria pública e explicar essa situação, porque vai ser feita uma defesa nesse processo. O Ministério Público vai apresentar uma denúncia contra o filho dele, por homicídio, e as duas pessoas vão, eles estão se acusando, apresentando colidências, terão duas defesas diferentes. e ele vai precisar arrolar testemunhas, apresentar provas de onde ele estava, o que aconteceu, ele vai prestar esse depoimento, se tiver câmeras, todas essas provas precisam ser juntadas no processo, mas é necessário que seja feita uma defesa desde o início, não deixar para o último momento, porque ele vai, se ele está preso, tem que tentar pedir uma liberdade provisória para ele responder esse processo em liberdade e tentar demonstrar que ele não teve nada a ver com isso, que ele seja absolvido. Aqui diz assim, o tal amigo disse que foi meu filho quem matou. Esse aqui é o mui amigo mesmo. É, ele está tirando a responsabilidade dele e está tentando passar para o amigo, né? Para o amigo. Que coisa séria. Doutora Luísa Menezes, tive um prazer muito grande em contar com a sua presença aqui hoje pela primeira vez. Espero que a senhora venha muitas outras vezes aqui falar ao vivo para todos nós sobre todas as coisas que nós temos que fazer para cumprir, para obedecer o que é direito da gente. Tá bom. É sempre um prazer estar aqui e eu fico muito feliz de retornar a essa casa que tanto me acolheu com muito carinho. Muito obrigada. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui às seis horas da tarde. Vou ficar aqui e para responder para apresentar mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Até lá. Até lá. Até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti